Entendendo o que entendeu o apóstolo Paulo ao dizer Em nada considero a minha vida como preciosa para mim mesmo Contanto que cumpra a minha carreira E o ministério que recebi do Senhor Para dar testemunho do evangelho da graça de Deus Amém De pé meus irmãos cantemos Um pendão real vos entregou o Rei Amém 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL